O Pecuária em Foco começa agora! O Rima Weekend já era um dos maiores eventos da pecuária brasileira. E a edição 2015 veio bater seus próprios recordes. Foram quatro dias de remates, em que a família Vicentim recebeu criadores e amigos de todos os cantos do país, para um fim de semana mais que especial. Passa um filme todo na cabeça de todos os leilões, né, Pilar? Como que os leilões foram trabalhados, aonde a gente conseguiu chegar, né? É uma história que dá bastante orgulho dos leilões, né? Então eu brinco que os leilões têm TPL, né? Tensão pré-leilão. Eu faço muitos leilões, eu sou bem acostumado. O único leilão que me dá TPL é o Rima Weekend, que é um leilão que a gente trabalha o ano todo. A gente, como família italiana, a gente procura receber todos, igual a gente queria receber cada um dentro de casa. Como é um evento muito grande, é uma responsabilidade muito grande, né? Cada etapa vai passando, vai ser uma responsabilidade maior. Como sempre, a gente tem muito orgulho de como a gente recebe todos os parceiros e fazer bons negócios. Eu acho que isso é o mais importante. Os leilões tiveram crescimento de 20%, com uma comercialização geral de mais de 15 milhões e 500 mil reais. Valores atingidos devido à extrema qualidade dos animais apresentados. Exemplares da própria rima agropecuária e de convidados. Desde prenheses e bezerros a animais de pista e doadoras consagradas. Na sexta-feira à noite, passaram prenheses das grandes barrigas de ouro da atualidade. Mas foram seis bezerras que roubaram a cena. Descendentes de importantes matriarcas da raça, como Magia da Dijênio, filha da Parla JJ, vendida por 400 mil e 94 reais. Prendi, confinei! O sábado à tarde era aguardado por todos, com a comercialização de algumas das melhores doadoras da raça Nelore. Prendi, foi embora por 46 mil! E a grande campeã nacional, Ariana 3, foi vendida pela rima por 1 milhão e 100 mil reais, para o Nelore Paranã. Outro destaque da tarde foi Liaka. Pilar, não tem nem o que falar da Liaka. A venda dela para a gente era uma vaca que no nosso criatório não tinha preço. Era uma vaca que a gente nunca pensou em vender, mas o convite do doutor Ricardo e do Bruno fazem dois anos já que eles estão tentando. E esse ano não conseguimos segurar a pressão. Então, graças a esse convite que não dá para recusar, estamos vendendo 50% da Liaka. E hoje, com muita expectativa, para arrumar um parceiro bom, para dar continuidade na história que ela está marcando na raça Nelore. Liaka foi adquirida 50% por 744 mil reais pelos novos investidores, a dupla Henrique e Juliano. No final da tarde, foi a vez dos cavalos Pampas e Muares a brilhantarem o Taterçal. E depois de um belíssimo pôr do sol, o público foi agraciado com o show de César Menotti e Fabiano. Os remates movimentaram ainda no domingo, com outras doadoras de ponta e na segunda-feira, com bezerras de genética consagrada. Eu queria agradecer a todos os amigos, companheiros que estão aqui vendendo conosco, os convidados. que vieram, trouxeram seus animais de tão longe, vieram de tão longe, do Brasil inteiro. Praticamente todos os estados estão aqui mesmo. Pessoas que não trouxeram animais para vender. Também queria agradecer a presença de todos. A grande honra, é um enorme prazer receber todo mundo. Eu queria mandar um abraço a todos que estão nos assistindo agora. E meus agradecimentos, meu nome e nome da minha família a todos. Parabéns a toda a equipe Rima por mais este grande sucesso. Depois do intervalo, tem muito mais pecuária em foco. Não saia daí!